Fala aí galera, aqui quem fala é o Polar, mano, e hoje nós vamos comprar o novo Stumble Pass, então fica nesse vídeo até o final porque nós vamos tentar a sorte e talvez podemos pegar até uma das novas skins que foi lançada na versão 0.41 do Stumble Guys. Como vocês podem ver, o passe é 1.200 gemas e eu tenho a quantidade necessária pra poder comprar ele, só que como eu quero zerar o passe aqui junto com vocês e pegar tudo que tem pra pegar, eu vou ter que comprar um pouquinho de gema, infelizmente, não tenho muita escapatória, beleza? Então eu vou ter que vir aqui, vou comprar a promoção mais básica porque eu acho que é o suficiente, tá ligado? Pelo menos eu espero que seja, né? Vou ganhar umas 450 gemas de volta ali no PS, vou ganhar mais essas 250 aqui, dando um total aí de 700 gemas, eu acho que isso pode ser que seja o suficiente, eu tô um pouco na dúvida se eu pego esse pacote ou o pacote de 800, sabe? Mas eu vou fazer o que eu meio que já tava planejando e vou pegar esse pacote aqui mesmo de 250, é mais em conta e eu uso esse saldo que eu tenho aqui na conta, como vocês podem ver, da Google Play, pra poder fazer outro vídeo aqui comprando alguma coisa dentro do game. Caso vocês queiram, deixem nos comentários e dê sugestão do que eu poderia comprar aqui e trazer um vídeo pra vocês, beleza? Vou esperar processar aqui, só esperar um pouquinho, normalmente não demora tanto e assim que termina de processar a gema já cai direto na conta, beleza? É só esperar. Pronto, compra realizada e caso vocês queiram também comprar gemas aqui nos Double Guys, né? Você vai precisar de um gift card. Eu vou deixar aqui o link do site que eu sempre utilizo pra poder comprar os meus gift cards. É um site de bastante confiança e comprando por lá você tem até mesmo o cashback, então você recebe um pouquinho de volta. Então isso acaba te ajudando aí quando você for fazer futuras compras de gift card, beleza? Mas vamos voltar aqui, eu já tenho 1460 gemas, a quantidade suficiente de comprar o passe e ainda sobrar um pouquinho. Então vamos vir aqui e clicar logo em ativar, temos aqui o Stumble Pass Premium com o emote da rasteira, beleza? Não chegou nenhum novo emote ainda no jogo, mas eu tô confiante e bem otimista relacionado a novos emotes especiais aqui no Stumble Guys, beleza? Com a escopla na jogada, pelo visto o Stumble Guys vai evoluir bastante. E logo de cara temos aqui ó, Jack Lantern ou Cabeça de Abóbora, pra quem acompanha o canal já sabe, né? Eu gosto de chamar ele assim. Vamos pegar essa skin aqui de baixo primeiro. Lembrando, mano, que é muito importante que você se inscreva no canal, sabe por quê? Toda semana eu tô trazendo vídeo de Stumble Guys aqui no canal, às vezes com dica, às vezes mostrando alguma coisa nova. Então eu recomendo que você esteja inscrito com o sininho ativado de preferência pra receber todos os vídeos que eu trazer aqui, beleza? Vamos recadar aqui a skin do Jack Lantern. Só vai aparecer essa skin dele, já que como eu falei, isso aqui é garantido, né? Essa skin aqui é garantida, então você não precisa se preocupar com a roleta, né? Que nem essa daqui ó, que eu vou tentar a sorte de pegar algo bom. Aquela outra lá, você não precisa se preocupar com isso. Mas será que eu vou pegar alguma skin lendária além daquela? Eu espero, mano. Eu espero bastante mesmo. Pegamos uma skin rara, eu já tenho essa skin, então vamos converter. O que é bom, porque eu tô acumulando cada vez mais ficha Stumble, ó. Peguei mais 10 aqui. Vamos pegar mais 50 gemas. Mais 50 gemas. A nova pegada. Não gosto muito dela, mas dá pra usar até. Mas não me interessou muito, sabe? Eu gostei mais da pegada dos parafusos. Que provavelmente não vai pegar ali pra frente. Vamos ver se será que vai vir alguma coisa de boa. Tem uma skin lendária ali, mas passou muito longe. Opa, será que eu tenho? Eu não tinha a skin da Princess. Que bom, mano. Que bom. Mais uma skin aí pra minha conta. Skin essa que eu ainda não tinha. Será que veio uma skin lendária agora, mano? Veio uma skin lendária. Tem duas ali, três, pelo que eu notei. Quatro. Mano, a skin da Valkyria, velho. Eu sempre quis. Tá difícil, tá difícil. Pegamos mais uma skin. Eu já tenho essa também. Então eu peguei 15 fichas Stumble de volta. Mais 10 fichas Stumble aqui. Mais 10 aqui embaixo. Mais 50 gemas. Mais 10 fichas Stumble. E mais uma skin. Essas skins aqui comum é muito difícil vir alguma coisa que presta, sabe? Aí eu falo isso e tem uma skin lendária passando ali, sabe? Mas é muito difícil. Normalmente vai vir um comum mesmo. Ou uma rara, né? Que é as mais básicas, sim. Vamos resgatar essa outra aqui em cima. Essa daqui tem mais chance de vir uma lendária e tudo mais. Então acaba sendo bem interessante. Comenta aí, mano. Eu quero saber de vocês. Vocês pretendem pegar esse novo peste do Stumble Guys? Porque, assim, na minha opinião, mano... Esse é um dos melhores peste pra você poder pegar, né? Daqui pra frente, provavelmente vai vir muito Stumble Peste bom. Então eu recomendo você sempre estar guardando gema, né? Como eu tinha falado algumas vezes atrás aí... Que era extremamente importante você estar acumulando gema. Porque assim que começassem a aparecer novos pés com novos itens... Você ia ter gema suficiente pra ir comprando eles, né? E garantindo aí todas as novidades que chegassem nas atualizações. Ó, tem dois emotes aqui. Esse é um novo emote. E esse aqui também é um novo emote. No caso, as novas pegadas, né? Esse novo emote aqui de cima é um emote normal, né? Não é nada de especial. E a partir daqui agora eu vou começar a gastar gema. Beleza. Não recomendo fazer isso aqui que eu tô fazendo, beleza? Gasta gema pra finalizar o Stumble Peste mais rápido. Não é vantajoso nem um pouco. Eu tô fazendo isso aqui mesmo só pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, por isso que esse vídeo merece o seu like, beleza? É um esforço que eu tô fazendo aqui pra vocês. Trazer esse vídeo aqui mostrando eu comprando o Stumble Peste. E mostrando o que eu consegui aqui, né? Vamos contabilizar aí a minha sorte. Será que eu vou pegar alguma coisa boa assim de fato? Talvez eu pegue uma skin especial. Muito difícil, mas quem sabe, né? Pode acontecer. Vamos gastar mais um pouquinho de gema aqui. Mais uma skin. Vem a skin lendária. Vem a skin lendária. Até o momento não apareceu nenhuma skin especial ainda, mano. Doideira, né? Não apareceu nenhuma na roleta. Pelo menos eu não percebi. Não tinha esse detetive. Mais uma skin nova pra conta. Vamos recuperar 50 gemas aqui. Pegar a nova pegada, né? Que é a de balinha ali. Vamos gastar mais 30. Mais gemas aqui, ó. É o bom que eu tô recuperando algumas gemas, né? Por isso que eu não comprei aquele pacote mais caro. Porque aí eu ia conseguir recuperar algumas gemas. E pela conta que eu fiz, seria possível finalizar todos os double pass. Ó, mais skin normal. Tem algumas skins lendárias aqui no meio, ó. Sabe? Passando ali. Mas a probabilidade de eu pegar uma delas é muito baixa. Ó, veio uma skin rara. Que bom. Mas... Ó, eu já tinha ali. Então converti mais fichas em double. Bom, bom. Vamos pegar mais uma skin aqui. Cadê? Aqui tem a probabilidade de vir algo bom. Tem a probabilidade de vir algo bom. Tem uma skin lendária ali. Opa, mais uma do ninja. Mano, passa muito perto das skins sinistras aí. Não pego, velho. Peguei mais uma skin aqui duplicata do rei. Meu Deus do céu. Eu vou colecionar um monte de skin das mesmas, tá ligado? Vamos pegar mais 50 gemas. Mais 10 fichas de tumble. Mais 10 fichas de tumble aqui. Temos mais skin e essa nova animação aqui. Que no caso é a animação daquelas que você faz no meio da partida, sabe? Como se fosse um emote. Não é a animação de vitória. Vamos pegar mais uma skin aqui. Cadê? Essas skins aqui eu nem torço pra vir muita coisa, sabe? É muito difícil vir alguma coisa de boa nessas skins comum. Ó lá. Bem comum. Fala aí. É muito difícil vir alguma coisa boa. Vamos gastar mais 30 gemas. Ó, pelo que parece vai dar. Porque tem menos de 10 patamares e eu tenho 300 gemas ali ainda, né? Vou pegar mais 50 ali na frente. Então vai dar. Que bom. Fico muito feliz por isso. Pra não precisar gastar mais aqui. Pra poder finalizar o Stumble Pass. Vai vir mais uma skin. Ah, mano. Não pegou a skin épica. Caraca, eu preferia a épica. Mesmo que fosse uma duplicada também. Porque eu não lembro se eu já tenho ela. Mais 50 gemas de volta pra conta aqui, ó. Ó, 300 gemas já. Peguei o emote padrão. Esse emote aqui está em todo o Stumble Pass, pelo que parece, né, mano? É doideira pensar isso, véi. Esse emote aqui é muito antigo, tá ligado? No Stumble Guys. Vamos coletar mais 10 Stumble. Mais um emote novo aqui, ó. Que no caso é o emote do Boo, né? O emote do susto. Mais 50 gemas. Já estamos chegando aqui na reta final do Stumble Pass. Pra nós pegar ali uma nova skin. Tá bem no finalzinho ali. Provavelmente vocês já viram, né? Mas já, já nós chegamos nela. Vamos ver o que é que vai vir aqui. Tá, 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 tá. Será que agora vem uma skin lendária? Uh, passou perretinho, mano. Passou perretinho. Passou perto de novo de uma skin épica. Eu não tô gostando disso. Passa perto das skins épicas e eu não pego as skins épicas. Isso é meio triste. Vamos gastar mais 30 aqui. Estamos chegando no finalzinho. Que bom, minhas gemas vai dar pra finalizar o Stumble Pass. Fico muito feliz mesmo com isso. Eu não queria gastar mais. Então nem teve necessidade de eu pegar aquele pacote maior, né? Vamos resgatar esse emote aqui, ó. Que é outro emote normal. Você usa no meio da partida. É um emote no caso do susto, né? Você fica meio assustado ali. Provavelmente vocês notaram que tava um treco na tela, né? Foi mal. Boa parte da gravação vai ficar com isso, infelizmente. Não tem muito o que eu fazer, né? Mas eu corrigi o problema aí. Agora não tem mais o treco estreia na tela, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Tem animação de vitória, no caso. Essa daqui é uma animação de fato mesmo. Assim que você vence, ele fica dançando ali. Fazendo as paradinhas diferenciadas. Vem agora uma skin boa, mano. Opa, eu vi uma skin especial ali, hein? Opa, passou ali, ó. Ó, ó. Vem. Vem, mano. Vem. Ah, não, véi. Pelo menos essa vez veio uma skin épica. Que eu não tinha. Então é bom. Vamos aceitar, né? Não vou reclamar de tudo aqui também. Vamos pegar essa skin aqui de baixo. Que pode vir uma skin boa, mas é meio difícil. Vem uma skin lendária que eu não tenho. Olha, a skin do Superman, mano. Queria pegar muito a skin do Superman. Ah, veio a skin básica, né? Triste fazer o que acontece. Vamos pegar a skin aqui do fantasma. E essa daqui é garantida, né? Então, olha lá. Garantida, ó. Pô, peguei. Grande skin do Fantasminha. Garantida pra minha conta já. E vamos pegar aqui o último patamar. Junto com a nova animação dessa atualização. E também temos aqui, ó. O novo emote especial. Que assim, é muito novo, né? Arrasteira. Como se você já não conhecesse ele. Mas vamos coletar. Não muda nada, né? Lembrando. Quando você coleta a segunda vez o mesmo emote. Muda literalmente nada. Continua tudo a mesma coisa. O que mais nós pegamos aqui foi skin nova. Ele não marca quais são as skins novas. Mas essa daqui, como vocês podem ver. Essas são todas as skins que eu tenho aqui no jogo, beleza? Então, se você chegou até esse momento do vídeo. Deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal, beleza? Pra você não perder os próximos vídeos que eu trazer aqui pra vocês. Mas por hoje é isso. E vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.